Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do Projeto Educa e Pojuca. Eu me chamo Giovânia Gomes e hoje iremos falar na nossa aula de língua portuguesa sobre o uso da letra maiúscula, certo? Para que serve ou como podemos utilizar a letra maiúscula, tá certo? Então vamos analisar os nossos materiais de hoje e aprendermos um pouquinho sobre este assunto. O emprego das letras maiúsculas são usadas, né? Utilizamos ela quando vamos iniciar a escrita de frases ou até mesmo de substantivos próprios. Vamos analisar o nosso texto a partir de agora. Vejamos o nosso material. Diz assim, usamos a letra maiúscula no início de frase. Vejamos o exemplo. E aí temos um textinho que diz assim, Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esta criança que tem medo de careta. Observe que nessa estrofezinha, nessa quadrinha de um verso, tá certo? O início de cada versinho inicia-se com letra maiúscula. Ou seja, no início de frase, tá? Iniciamos ou escrevemos com letras maiúsculas. E aí temos a palavra boi, novamente na segunda frase, a palavra boi, iniciada com B maiúsculo. Na terceira frase ou no terceiro versinho, tá? Temos aí, ó, o P de pega. E observem que em todas elas, no início, a letra está posta de forma maiúscula. Então, no início de frase, todo início de frase se inicia com letra maiúscula. Essa é a primeira regra gramatical com relação à escrita de palavras com letras maiúsculas. Vamos ver outra regra, certo? Usamos também a letra maiúscula para escrever substantivos próprios. Ou seja, dar nome a um determinado ser. Esse ser pode ser um animal, pode ser uma pessoa, ou também pode ser um determinado local, um lugar. Então, quando colocarmos um nome, ou colocamos um nome, ou damos um nome a um determinado ser, pode ser animal, pessoa ou lugar, escrevemos o nome deste ser com letra maiúscula. Então, vamos analisar a frase. Diz aí, o gato da minha amiga chama-se Tinoco. E observe que o nome do gato, a palavra Tinoco, que está aí destacada, está escrita com letra maiúscula. Dias, e por que a palavra Tinoco está escrita com letra maiúscula? Por que está se referindo ao gato? É um nome que foi atribuído, dado ao gato. Portanto, ele é um substantivo próprio. Se é um substantivo próprio do gato, então escrevemos este substantivo com letra maiúscula. Iniciamos a escrita deste substantivo próprio com letra maiúscula. Vamos lá para outro exemplo. Os substantivos próprios são aqueles, como a gente já tinha falado, que dão nome a um ser, um lugar ou uma obra. Vejamos o exemplo. Aí temos aí uma criança cujo nome foi atribuído de Filipe. Então, Filipe é o nome desta criança. Então, se foi atribuído, se foi dado a esta criança um nome, esse substantivo é próprio. Se é um substantivo próprio, vamos iniciar a sua escrita com letra maiúscula. Então, o nome de pessoas também vão ser iniciadas com o uso da escrita com letra maiúscula. As letras maiúsculas são usadas também na escrita de nomes de vias, ruas, avenidas e lugares públicos. Praças, mercados, avenidas e assim sucessivamente. Vejamos o exemplo. Aí temos aí a imagem da rua e o nome desta rua é Rua Estrada da Batalha. Observe que a palavra estrada está iniciada com letra maiúscula. E batalha também, letra maiúscula. Por quê? Porque se refere a um substantivo próprio. O nome de um lugar. Se é nome de lugar, então este substantivo é próprio. Vamos escrever também com letra maiúscula. Certo? Então, substantivo próprio são aqueles que são dados a pessoas, nomes de animais ou de lugares. e todos eles vão ser iniciados com letra maiúscula na sua escrita. Certo? Vejamos outro exemplo. Aí temos aí Praça do Foguete. E aí? Mais uma vez aparece a letra maiúscula no início do nome da praça. Por quê? Porque se refere a um substantivo próprio. Se é um substantivo próprio, como a gente já viu nos outros exemplos, então esse substantivo vai ser escrito com letra maiúscula. As letras maiúsculas também servem para nomear, para escrever, tá? Os nomes de títulos, ou seja, nomes de livros, jornais, revistas e entre outros objetos. E aí a gente vai analisar duas capinhas de dois livros. O primeiro diz assim, todo mundo junto. E observe que todas as palavras aí são escritas com letra maiúscula de imprensa. Por quê? Porque se refere ao nome do título, ao nome do livro que foi dado ao livro, tá? Que foi criado. O outro livro, a economia de Maria. E aí também observamos que as palavras estão escritas com letras maiúsculas. Por quê? Mais uma vez, porque se referem, crianças, ao nome do título, ao nome do livro. Se é o nome do livro, este nome é um substantivo próprio. Se é um substantivo próprio, vamos iniciar com letra maiúscula. Então, é importante observarmos que no início de frase, escrita de substantivo próprio, seja ele nome de pessoa, nome atribuído a um lugar, a uma rua, a um livro, a um jornal, a uma revista, todos eles serão iniciados com letra maiúscula, certo? E aí vamos concluindo a nossa aula de hoje, tá certo? Com o nosso exercício, com o nosso desafio do dia, certo? Com a ajuda da mamãe, tá? ou do papai, ou do professor, seja lá como vocês estejam em casa, com quem vocês estejam assistindo a essa aula, vocês irão escrever, tá certo? O nome completo das pessoas que formam a sua família. Isso mesmo, vocês vão escrever no caderninho de vocês, o nome das pessoas que moram com você, que formam a sua família. E observe que estes nomes têm que ser iniciados com letra maiúscula. Por que, tia Gil? Porque se refere a um substantivo próprio. E aprendemos que quando vamos escrever substantivos próprios, iniciamos com letra maiúscula. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá, se Deus quiser! Até lá!